Vem cá me amar, venha me fazer feliz Tenho andado tão carente, corte esse mal pela raiz Vem cá me amar, venha me fazer feliz Tenho andado tão carente, corte esse mal pela raiz Deixa de onda, olhe o tempo que passa sem parar E eu aqui vou vivendo, preciso da luz do seu olhar Deixa de onda, olhe o tempo que passa sem parar E eu aqui vou vivendo, preciso da luz do seu olhar Mulher que me fascina, me domina, tenho tanto pra te dar Você fazendo tipo desse jeito, pode perder o seu lugar Mulher que me fascina, me domina, tenho tanto pra te dar Você fazendo tipo desse jeito, pode perder o seu lugar Oh, 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 oh Docee, você põe o doce em minha boca Me feitiça de amor Oh, 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 oh Vem matar essa sede louca Quero tudo, faço tudo com você Quero tudo, tudo, tudo com você Essa vida é mais bonita com você Mulher que me fascina, me domina Tenho tanto pra te dar Você fazendo tipo desse jeito Pode perder o seu lugar Mulher que me fascina, me domina Tenho tanto pra te dar Você fazendo tipo desse jeito Pode perder o seu lugar Oh, 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 oh Você põe o doce em minha boca Oh, oh, oh Me feitiça de amor Oh, 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 oh Vem matar essa sede louca Oh, oh, oh Quero tudo, faço tudo com você Essa vida é mais bonita com você Quero tudo, tudo, tudo com você Essa vida é mais bonita com você Quero tudo, faço tudo com você Quero tudo com você Quero tudo com você Quero tudo com você Em uma quantidade de sede que eu já queira